Salve, salve, seus desempregados, vocês estão bão, fi? Fidezinho de hoje aí, ó, vou tá trazendo uma lista com 5 hunts que mages farmam muita grana, sim, grana pra caramba, beleza? Se você aí acha que mage não farma e quer jogar sempre de paladinho em EK, saiba que mage farma sim. E nesse vídeo eu tô trazendo 5 hunts que farmam no mínimo 1.5kk hora, beleza? Tem hunt aqui que farma 2.5 e não é clickbait, hein? Então você já tá ligado, já deixa o like aí, já se inscreve e se você for empregado, você tá ligado, né? Você pode aí ser membro do canal e ajudar a comunidade dos desempregados, meu irmão. Tendo dito isso, bora pro vídeo! Bom, rapaziada, em quinto lugar nós temos os Bashimu, beleza, rapaziada? Uma hunt que libera aí até que cedo no seu personagem, tá? A partir aí do level 600 você já consegue caçar aqui se você colocar as defesas elementais, que são Energy e Poison, tá? O Profit aqui, dependendo da maneira que você jogue o jogo, pode chegar a 2kk hora de Profit. Como que você faz 2kk hora de Profit? Você tem que andar na cave e não parar, tá? Você vai pegar o loot no próximo lure. Diferente de como a pessoa que estiver caçando aqui está fazendo, ela está vindo e tá parando e matando, provavelmente um Paladín ou EK. No caso, pra você passar dos 2kk hora de Profit, você tem que estar andando... Eu não quero bater no list do cara, andando e batendo, bem devagarzinho e juntando, tá? Nesse caso aí você vai estar juntando uma quantidade de criaturas alta e pegando loot só na próxima volta, tá? Se você fizer isso aí do jeito que eu tô falando pra você, você vai conseguir fazer mais de 3kk a hora de XP na Raul, com mais de 2kk, 1kk e 600 a 2.1 de Profit, tá? Como aqui é uma hunt que depende de rares, acaba variando um pouco. Porém, se você caçar sim, você consegue fazer esse Profit. Eu não gosto de caçar sim, eu não consigo pegar o loot depois. Eu prefiro, por exemplo, fazer um Big Lurie aqui no centro, sabe? Matar e pegar o loot. Caso você também prefira caçar sim, porque você não gosta de pegar o loot depois, tem dificuldade e tal, eu sou uma dessas pessoas, aí o seu Profit gira em torno de 1.5 a 1.8. Ele cai um pouco, beleza? Porém, essa é uma hunt que farma muito pra mage, beleza? Tanto ED como MS, beleza, rapaziada? Então, bora pra próxima. Salve, rapaziada. A queridinha por muitos, né? Já até fiz vídeo aqui no canal comparando a hunt, né? Essa caçando em level 700, né? 650, que é o meu outro boneco. E aí em um char level 1000, essa hunt aqui. A queridinha dos Master Sorcers, porque ela é muito boa pra Profit. Ela é bem tranquila de caçar, tá ligado? É os Jirtabilu, beleza, rapaziada? Os Jirtabilu também, assim como os Bastibu, ele tem duas maneiras de caçar, que é você parando pouco, tá? Aqui você realmente, você tem que ou parar pouco, que é o caso que eu faço. Se vocês verem o jeito que eu caço, eu faço essa hunt em quatro lures. Ou você parar, não parar basicamente. Você parar apenas pra dar o E e conseguir seguindo a volta. Se você caçar desse jeito que eu falei pra você, da segunda opção, que é parando pouco, você consegue fazer um pouco mais de XP e Profit. Mas como eu disse, eu não gosto de caçar assim. Porém, essa hunt aqui, ela é maravilhosa pra vocação, tá? Se você já tiver algo em torno de level 550, se protegendo, você consegue caçar aqui bem tranquilamente. Claro, se protegendo, tá? Colocando as defesas. No caso, em Burmint ou equipamentos adequados. O Profit aqui pode chegar até a 2kk a hora de Profit, beleza, rapaziada? Se vocês verem aí, no vídeo que eu fiz de comparação dessa hunt aqui, entre um level 650 e 1.000, vocês vão observar que o level 650 fez, acho que foi algo em torno de 1.7 de Profit em uma hora. Ou seja, muito bom, muito, muito bom, beleza? Então, essa aqui é a queridinha dos magos e ela fica em quarto lugar. Bora pra próxima. Em terceiro lugar, nós temos aqui a Warzone 7, rapaziada. Uma das hunts aí que a galera mais gosta, tá? Porque você consegue caçar aqui relativamente mais cedo, em torno aí do level 700. Você já consegue caçar aqui até que tranquilo. As criaturas, elas não batem muito e elas dão um loot muito bom. Que é uma hunt focada em Profit, tá? A XP aqui, ela é bem baixa. Pelo menos eu considero baixa, né? Se você for um char do meu level e caçar bem direitinho aí, você consegue chegar aí a 4kk na Hall. Mas se você for level 700 e tal, que é um level que você já aguenta caçar aqui, você não faz 4kk na Hall, beleza, rapaziada? Essa hunt aqui consegue também alcançar aí os 2kk na Hall de Profit. Claro, em determinadas circunstâncias, se o seu char for bom o suficiente pra isso e se você jogar muito bem, beleza? Porém, é uma hunt top, tá? Disputada aí na maioria dos servidores, porque é uma hunt muito boa pra Profit. E ela faz muita grana, tanto pra ED como pra MS, beleza? No caso de MS aí, dá pra bater o Flanhur e o Viscur, tá? Então, depois da roda de habilidades, quando você tiver o Viscur maior, talvez essa hunt fique ainda melhor, porque você vai poder utilizar aí de 2 waves e talvez seja bem interessante. Beleza, rapaziada? Então, bora pra próxima aí. Rapaziada, em segundo lugar, nós temos aqui a Warzone 8, beleza? A Warzone 8 é dita por muitos como a melhor hunt de Profit pra MS e pra ED do jogo, tá? Porém, eu não considero que seja a melhor. Porém, é sim uma hunt muito, muito, muito boa, tá? A XP aqui, ela chega a 4,5, 4kk na Hall. Claro que depende muito de como o cara vai estar jogando, de quanto que ele vai estar se arriscando na hunt, tá? E o Profit aqui ultrapassa os 2kk a hora com facilidade. Porém, não vai muito além dos 2kk a hora de Profit também não, tá? Assim, um cara que jogar muito bem aqui na hunt e tiver um level bacana, claro, ele consegue aí estar fazendo 2,5, 2,3, beleza? Porém, dita por muitos como a favorita, como a melhor, eu não acho, tá? Estão vendo aí eu bater na tela aí, a criatura bate e tal. Até que é tranquilo, tá? Porque os MS se defendem bastante, naturalmente, dos elementos que batem aqui, que é o elemento death e fogo. Porém, eu não considero a melhor da vocação pra Profit. Porém, é pau a pau com o primeiro lugar. Essa hunt é top! Bora pra próxima! E pra primeiríssima! Bora, rapaziada! A melhor hunt de MS pra Profit, poucos sabem, tá? Muitos também sabem, mas é livraria de Energy Solo, tá? Aqui é uma hunt bem late game, tá? Eu mesmo, assim, já não aguento muito bem. Eu já até aguento, mas não aguento tão bem quanto é o necessário, né? Vamos ver aí depois do update, né? Nesse momento aqui, eu tô caçando aqui, só pra mostrar pra vocês. Eu tô aguentando ainda menos, porque eu tô com o set todo errado, ó. Tô com quase nada de defesa de Energy. Mas aqui é a melhor hunt de Profit do jogo pra MS. ED também caça, tá? ED level alto, mas pra MS é melhor, por causa dos debuffs e tal. Aqui, se você for no meu level, que eu sou level 990, tiver com os equipamentos corretos e colocar os Charms, né? Eu tô sem nenhum Charm aqui. Você consegue, eu consigo já, né? Fazer aí entre 1.8 a 2.2k de Profit. Porém, como eu não consigo ainda lurar muito e tal, porque eu sou meio fraco pra esse respawn. Fraco de verdade, tá? Level 990 é fraco pra esse respawn. Eu não consigo fazer mais do que 4.5 na Hall. Assim, 4.5 é o máximo estourando. Porém, essa é uma hunt que quanto mais forte você é, mais aumenta tanto a sua XP quanto o seu Profit. Eu já vi personagens, né? Master Sorcerer, level 1.300 e pouco, fazer quase 3kk a hora de Profit aqui, tá? Essa aqui é facilmente mesmo, não é brincadeira. A melhor hunt de MS Profit do jogo da atualidade. Eu dei o Edviz. Boa, espertão. Na cara não, chefe. Tá me estragando. Rapaziada, passando aqui rapidinho pra falar que o Tibia Pix é oficialmente a primeira plataforma a ter cashback na hora que você vai comprar os seus coins, ok? 1% dos Tibia Coins que você comprar, você recebe em um ticket que recebe no seu e-mail em bônus de coins no Tibia Blackjack, rapaziada. Ficou muito bom isso aqui, ó. Vamos lá. 10k e alguma coisa de coin. Dranito, que é o meu boneco, validar. Ó, achou eu aqui, ó. Em calibra, level 900 e olha aqui. Se eu comprar 10k de coins, eu recebo um ticket de 101 Tibia Coins no Tibia Blackjack. Rapaziada, esse site aqui tá insano, ok? Você ainda pode pegar e eu seu bônus multiplicar lá no Tibia Blackjack. Que loucura, rapaziada. O link do Tibia Pix e do Tibia Blackjack tá aqui na descrição. Vai perder essa? Rapaziada, então o vidinho de hoje aí foi isso. Trouxe 5 hunts que farmam muito, mas muito de mage, beleza? Essas são fenomenais que podem aí, todas elas, passarem de 2kk de profit. Claro, se for jogar muito bem nelas. Porém, todas elas dão aí, no mínimo, 1.5 se o seu share for level alto. Existem outras hunts que dão profit, tá? Porém, dão menos que 1.5. Se você quiser um vídeo aí que eu fale de hunts que dão de 1kk mais, tem um punhado de hunts que paga mais de 1kk de profit aí. Então, já deixa aí nos comentários o que eu trago pra vocês. Então, você tá ligado aí? Já deixa o like, compartilha, manda pro seu amigo que acha que só paladim e eca que farma. Pô, ele tá moscando, né? Até o próximo vídeo e... Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma